Boa noite, amigos internautas da TV Vale do Ceará. Nesta noite nós estamos aqui para nós conhecermos um pouquinho a mais aqui da praça de entrada da cidade de Linhoeiro do Norte. Essa praça foi construída em homenagem ao engenheiro civil e deputado federal Ariosto Holanda ao longo do decorrer dos anos, o Sardes Holanda fez um relevante trabalho ao município de Linhoeiro do Norte na questão da tecnologia, na educação e o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia no Ceará, homenageou o deputado federal, o ex-deputado, a construção dessa praça. Essa praça tem como intuito trazer divertimento para toda a população de Linhoeiro do Norte. Aqui é a Bruna Maria, está aqui o pai dela ali, está hoje para quem está na praça aqui, vem para tirar fotos, vem para esparecer, olhar para a natureza, a lua, as estrelas. Então é isso aí pessoal, acompanhe nossa matéria aqui, nós vamos revelar para vocês um pouquinho dessa praça. Hoje nós viemos conhecer um pouquinho aqui da praça Largo da Carnalveira. Essa praça foi construída em homenagem aos trabalhos prestados do deputado federal Ariosto Holanda. A praça Largo da Carnalveira tem uma fonte luminosa. e ela não está ativa nesse momento. Além da fonte, ela é rodeada pela Carnalveira, que é o símbolo do estado do Ceará. Uma das plantas mais conhecidas da legendação caatinga. Toda a praça é rodeada por essa planta, a calveira. Esse aqui é um trabalho realizado pelo Céia Neu, Conselho Regional de Engenharia de Água no Rio de Ceará. Foi quem deu de presente a Limueira essa praça. A prefeitura, na época, o prefeitura era João Matasilva, porque todo o acordo necessário era a construção da praça. Realmente, a praça é usada para a realização de atividades físicas, para as pessoas baterem o papo no papo. Além de apreciar, apreciar aqui o trânsito na cidade, a entrada, tem como apreciar os artes da natureza. Tais como a lua e as estrelas. Aqui foram feitas essas espécies de arte. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Na noite a população sai para caminhar, para passear, para conversar ali naqueles mãos, na madeira, na taça também, tem dois brinquedos, dois pequenos para criar as crianças, se divertirem, né? Uma casa, uma casa árvore, uma casinha, né? Para todas as carropeiras e um balanceiro, né? Olha o caminho desses dois brinquedos aqui, além desses brinquedos nós temos também... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um grande abraço e até a próxima!